O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Meus amados irmãos, nós vamos dar início então, à exposição da Palavra de Deus. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Hoje no culto das oito da manhã, o pastor Arival pregou um sermão textual, fundamentado em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Agora no culto das onze, nós também faremos um sermão textual, limitando-nos apenas a este verso. Romanos 8, 28. Talvez seja o texto mais conhecido de todos os textos que Paulo escreveu nas suas três epístolas. Talvez seja este um dos versículos mais amados, lidos, decorados, cridos e pregados em toda a história do cristianismo. Esta é uma palavra que traz para o nosso coração uma doce consolação em tempos tão difíceis como o tempo que estamos vivendo. Então convido você, aí na sua casa, onde você estiver, na sua casa, num hotel, ou até mesmo num hospital. Se você tem uma Bíblia, pegue esta Bíblia. Abra comigo nesse texto. E o texto diz o seguinte. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Eu quero conversar um pouco com você sobre a certeza do crente. A certeza do crente. Já há um ano, nós estamos sendo assolados por uma das mais graves crises de saúde pública da história da humanidade. Tivemos outros momentos difíceis no passado, como a peste negra que ceifou milhares e milhares de pessoas. No começo do século XX, nós tivemos a febre espanhola com forte letalidade, que ceifou também milhares de pessoas. Mas há um ano, que nós estamos lidando com esta pandemia, com uma característica distinta, ela é mais abrangente. Alcançando todas as nações da Terra. Trazendo na sua esteira, mais de dois milhões de pessoas ceifadas. Só no Brasil, mais de duzentos e noventa e nove, duzentos e noventa mil pessoas ceifadas. Trazendo também, uma das mais agudas crises financeiras da nossa história. Trazendo na sua bagagem, tanta dor, tanto sofrimento, tantas lágrimas, tanto luto. É claro que numa circunstância como essa, muitas pessoas perguntam, o que está acontecendo? Os homens parecem ter perdido as rédeas da situação. A morte chega no palácio e na choupana, ceifando a vida de governantes e de governados. Muito embora o poder econômico, o poder político, o poder científico, não tenha uma resposta imediata e eficaz. O que eu quero dizer a você nesta manhã, é que Deus não foi pego de surpresa, Deus não está em apuros. Deus não está em dificuldades. Deus, Deus contou no trono, Ele é soberano e Ele tem tudo sob o seu rigoroso controle. Esta é a certeza do crente. E talvez nenhum texto da Bíblia é mais eloquente, é mais claro do que este que acabamos de ler. E que eu gostaria agora de expor a você. Paulo já falou que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Paulo já falou que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E agora Paulo vai mostrar para nós, como este plano de Deus, que é eterno, que é seguro. Que não está aí precisando ser revisado, porque Deus não usa rascunho nos seus planos. Vai trazer para o seu e para o meu coração, nesta manhã, uma palavra de refrigério, de consolo e de segurança. A primeira coisa que Paulo vai nos informar, é que nesta certeza do crente, nós temos uma convicção que não pode ser abalada. E ele começa esse texto assim, sabemos, sabemos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu chamo a sua atenção para esta palavra, sabemos. Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai usar um termo escolhido com muito critério, para mostrar para nós que esta aqui não é a linguagem hipotética. Não é a linguagem da dúvida, não é a linguagem da incerteza, não é a linguagem do medo, mas esta é a linguagem da convicção absoluta, da certeza experimental. Esta palavra vem de um termo da matemática, de um termo exato. Nós não sentimos, nós não cogitamos, nós sabemos. E o que nós sabemos? E qual é o conteúdo da nossa convicção? Qual é o fundamento da nossa certeza? Qual é o alicerce desta fé inabalável? Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso afirmar a você, aquilo que os olhos da fé enxergam, que os olhos físicos não conseguem ver. Mesmo que a circunstância é amarga, nós não negamos isso. Mesmo que o horizonte seja sombrio, e nós não desconsideramos isso. Mesmo que esta pandemia esteja assolando a terra, e é um fato inequívoco. Mesmo que famílias amadas, estejam sofrendo a dor, da enfermidade ou até mesmo do luto. Isso é um fato real. Nós ainda assim, afirmamos com todas as forças da nossa alma. Tendo a nossa fé, completamente firmada nesta rocha que não se abala. Que Deus continua no controle. Ele continua sendo Deus. E podemos afirmar, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, planejando chegar em Roma, para compartilhar com aquela igreja, verdades benditas das escrituras, e por aquela igreja ser enviada a Espanha. Chega preso, chega algemado. Ele escreve aos filipenses dizendo assim, meus irmãos, eu quero que vocês saibam, que as coisas que me aconteceram, tenham descontribuído para o progresso do Evangelho. Eu planejei uma coisa, Deus realizou outra. Os meus planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus, jamais. Em virtude da minha prisão aqui, eu quero que vocês entendam isso, diz Paulo. Que essa situação, que não estava no meu calendário, não estava na minha agenda, mas estava no plano eterno de Deus. Contribuiu para o progresso do Evangelho. Primeiro, porque as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Segundo, porque toda a guarda pretoriana, a guarda de Escol, a guarda de elite do imperador, tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. Porque eu estava preso aqui, não podendo viajar, nem visitar as igrejas, eu começo a escrever cartas. E as cartas desta prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, verdadeiros tesouros da revelação divina, que abençoam a humanidade até hoje. Foram certamente um subproduto, deste fato de Paulo ter chegado a Roma, não como sonhar a chegar, mas chegado preso. Eu quero dizer, que apesar das circunstâncias tão difíceis, pela qual o Brasil e o mundo está passando. Nós temos esta certeza, inabalável, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, já estava sentenciado a morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Quando ele vai dizer, que ele tinha plena certeza, de que o Senhor havia dado a ele tal segurança. E ele diz, que o seu tesouro, está guardado, até o dia final. Isso não abala a nossa fé. Isso não nos dá, um terreno gelatinoso debaixo dos nossos pés. Nós temos convicção, de que a nossa vida, está nas mãos daquele que está sentado no trono, e tem as rédeas da história, em suas poderosas mãos. Nós sabemos disso, os planos de Deus são perfeitos, os planos de Deus são eternos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Mesmo nessa conjuntura, talvez possamos dizer, como Davi, foi bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Talvez você, olhe para a sua vida. Você, quem sabe, perdeu o emprego. Ou você, quem sabe, sofreu um decréscimo, vertiginoso na sua empresa. Ou você, que talvez esteja aí, acuado pela enfermidade. Ou talvez alguém da sua família, infectado por esse vírus. Ou talvez alguém da sua família, até hospitalizado. Ou talvez você, que esteja até em lágrimas, porque você sepultou alguém da sua família, que você tanto amava. Talvez você não esteja entendendo esse plano. Mas você pode entender Deus. Ele contuma sendo Deus. Soberano. E bom. E cheio de graça. E cheio de misericórdia. Você pode entender que esse Deus trabalha por você e não contra você. Você pode entender que se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos. Nós somos o Senhor. Então essa é a certeza do crente. Mas veja comigo, que ele prossegue e diz, sabemos que todas as coisas cooperam. Ele não diz que algumas coisas cooperam. Que as melhores coisas cooperam. Ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam. E aqui, há algo que precisamos entender. Primeiro, Paulo não está dizendo com isso, que todas as coisas que acontecem conosco, são coisas boas. Paulo não era um homem, com os olhos vendados. Com a sua inteligência aposentada. Ele sabia, que o que estava acontecendo com ele, não era em si coisas boas. Ninguém fica feliz, porque está preso. Ninguém fica feliz, porque está algemado. Ninguém está feliz, porque fica doente. Ninguém fica feliz, porque sofre uma injustiça. Então, eu quero dizer a você, que mesmo você sendo um crente, e tendo convicções tão firmes, coisas ruins, podem acontecer com você. Eu já passei por esta situação, de ser infectado, por esse vírus, e passei dias difíceis. Deus, por sua bondade, preservou a minha vida. Mas pessoas melhores do que eu, melhores do que você, talvez, já foram ceifadas. Semana passada, aqui em São Paulo, nós tivemos um senador da república, ainda jovem. Muito jovem, muito jovem, foi ceifado. O homem que recebeu a maior votação da história do Senado, no estado de São Paulo, morreu de Covid. Um dia seguinte, um cantor, evangélico, conhecido no Brasil todo, amado pelo Brasil afora, Lázaro, também foi ceifado. Coisas difíceis, acontecem com gente de Deus. Crente fica desempregado, crente fica doente. Crente é internado no hospital, crente é entubado. Crente chorador do luto. Então, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco, são coisas boas. Adversidades vêm, tempestades vêm. Nem Paulo está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas. Como se o destino tomasse conta da sua vida, ou como se os astros governassem o seu destino. Como as pessoas acham que o horóscopo, o horóscopo é que vai governar a sua vida, se o dia vai ser bom ou difícil. Não, absolutamente não. O que Paulo está dizendo, é que o próprio Deus soberano e bom, vai tecendo como que um tapeceiro divino, as circunstâncias da sua vida, umas boas, outras difíceis, umas alegres, outras tristes. Um dia ensolarado, outro dia de chuva e tempestade. Um dia cheio de luz e uma noite cheia de escuridão. Ao fim, estas coisas, vão trabalhar para o seu bem. Agora você não vê isso, agora você não sente isso, agora você não percebe isso. Porque você e eu, não enxergamos na curva, você e eu, não enxergamos no escuro, você e eu, não estamos lá, no final da linha. Mas vê Deus, Deus vê todas as coisas, no seu eterno agora. E Ele está trabalhando. E Ele está tecendo, este tapete, este cenário, este quadro, para que todas as coisas cooperem para o seu bem. Ele é o protagonista, Ele é o agente, Ele é quem está trabalhando e diz a Bíblia, que não há Deus como nós, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele cavalga nas alturas, para a nossa ajuda. É o braço da providência, talvez o braço invisível da providência, que você não vê, que você não sente, mas Ele está agindo. Como dizia o poeta inglês, William Cowper, por trás de toda providência carrancuda, há uma face sorridente. Eu li um livro certa feita, do pastor Amantino Vassão, de saudosa memória, uma das figuras mais ilustres do cenário evangélico brasileiro, e ele escrevendo sobre o texto que nós estamos discorrendo, relata que um jovem, em São José dos Campos, um dia o procurou e disse, pastor, eu gostaria de oferecer a Deus um culto de ações de graças, porque eu estive durante vários anos, e o pastor disse, certo jovem, isso é importante, muito importante, temos que mesmo agradecer a Deus, pela cura, e o jovem disse, não pastor, eu, na verdade eu quero agradecer a Deus, pela enfermidade. Mas como assim? Perguntou o pastor. Ele disse, porque foi por meio desta enfermidade, que Deus me trouxe de volta, para os seus braços, meu coração estava longe de Deus, rebelado contra Deus, e esta enfermidade foi um instrumento que Deus usou, embora uma providência carrancuda, para trazer-me de volta, para os seus braços, cheios de graça e de misericórdia. Muitas vezes, pela providência de Deus, ele pode usar uma doença, um problema financeiro, uma luta no casamento, uma situação dentro da sua casa, para trazer de você de volta, talvez você sofra perdas de coisas temporais, para ganhar a bênção eterna. Então, Paulo vai afirmar isso, e esta é a certeza do crente, que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus. Isso me faz lembrar daquele menino, que brincava com seu barquinho de papel, num lago, de águas plácidas. Daqui a pouquinho, o vento soprou no seu barquinho de papel, e o levou para longe, lá para o meio do lago. O menino começa a chorar, aflito, quando se aproxima dele a uma pessoa, ele diz, porquê você está chorando menino? Diz, o vento levou o meu barquinho. E a pessoa diz, eu vou lhe ajudar, a você recuperar o seu barquinho. Pegou algumas pedras, ele começou a jogar, na direção do barquinho. O menino ficou muito aflito, diz, não, não faça isso. E a pessoa diz, eu estou fazendo isso, porque quando a pedra cair no lago, vai formar uma onda. Que vai arrastar o seu barquinho, para perto de você. Às vezes, algumas pedras caem, perto da nossa vida, que nos afligem. Até que nos machucam. Mas isso, vão formando ondas. E estas ondas, vão nos empurrando de volta, bem de volta, bem de volta. Para aquele que é o nosso Criador. Aquele que nos ama com amor eterno. E aquele que provou o seu amor por nós, enviando Jesus, para nos dar a salvação. Essa é a convicção do crente. Mas Paulo prossegue e diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam, para o bem. Não é para o mal, para o bem. Os pensamentos de Deus a seu respeito, são pensamentos de bem e de paz. Deus ama você. Deus se importa com você. Deus criou você. Deus formou você. Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, por amor a você. Não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer, para Deus amar você mais. Nem menos. Ele ama você com amor eterno. E Ele trabalha diuturnamente para o seu bem. Ele dá o sol, Ele dá a chuva, Ele dá o ar que você respira. Ele deu um corpo, Ele deu um pulmão que respira. Ele deu um coração que bate, regando o seu corpo. Ele deu movimento às suas pernas e aos seus braços. Ele deu olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente para você entender. Ele trabalha todo dia para o seu bem. Talvez você possa perguntar, mas eu não estou vendo isso. A minha vida está de ponta cabeça? Eu estou lidando com essa crise, com essa pandemia, com o meu coração apavorado, desesperado. Eu estou com medo de ficar doente, eu estou com medo de ficar hospitalizado. Eu estou com medo de morrer, eu estou com medo de perder alguém da minha família. Eu estou com medo do desemprego, eu estou com medo da vida. Eu estou com medo do Brasil. Mas esse Deus soberano está trabalhando para o seu bem. Ainda que a circunstância seja diversa. Isso me faz recordar, de alguns textos da Bíblia. Por exemplo, João capítulo 9, Jesus caminhava com seus discípulos e eles viram um cego de nascença. Os discípulos então, perguntaram para Jesus, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais. Ele nasceu cego, para que nele fosse manifesta a glória de Deus. Pela primeira vez na história da humanidade, um cego de nascença foi curado. Para mostrar com aquele sinal, para o mundo inteiro, que Jesus é a luz do mundo. Quem o segue, não andará em trevas. No capítulo 11 de João, Jesus recebe o recado de Marta e Maria, que Lázaro estava enfermo. E o recado era este, está enfermo aquele a quem amas. E quando Jesus recebe o recado, ele diz para os seus discípulos, Lázaro morreu. Mas o recado a ser dado a Marta e Maria foi este. Esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E quando Jesus chega na aldeia de Betânia, Lázaro já está morto e sepultado há quatro dias. E Marta vai dizer, Senhor se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, Marta o teu irmão há de ressurgir. Ela disse, eu sei no último dia. E Jesus, não Marta, eu não fui, eu não serei. Eu sou a ressurreição e a vida. Se você crer, você verá a glória de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem, para o bem daqueles que amam a Deus. John Bunyan, pastor batista, pregador, em praça pública. Século XVII, foi proibido de pregar a Palavra de Deus. Ele foi preso, não por ter cometido um crime, mas por pregar a Palavra de Deus em praça pública. Ficou quatorze anos numa prisão imunda. Sua filhinha primogênita, cega, ele havia das grades da sua prisão, passando privações. E os seus algozes, diziam para ele, se você prometer de não pregar, nós soltaremos você. E ele dizia, se vocês me soltarem agora, daqui a pouco eu vou estar na praça pregando. Quatorze anos. Mas foi nesse período de deserto, foi nesse período de noites escuras da alma, que ele vai escrever um dos livros mais lidos no mundo, o peregrino. Se ele talvez estivesse num cenário de jardins ingrinaldados, numa colônia de férias, ele jamais poderia ter entendido na alma, as dores de um peregrino. De uma caminhada deste mundo, posto no maligno, rumo a glória celeste. Entenda isso, Deus é soberano. Tudo o que acontece, pode estar fora do cronograma dos homens, mas está rigorosamente dentro dos planos soberanos de Deus. E por mais difícil que seja a circunstância, Deus está no trono, Deus está no controle. E Ele está trabalhando essas circunstâncias, para o bem de todos aqueles que o amam. Por isso, você e eu temos um privilégio tão grande, porque o texto diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, as rédeas da sua vida estão nas mãos de Deus. E Deus está trabalhando por você, para o seu bem. O ímpio, que semeia ventos, vai colher tempestade. O ímpio que semeia na carne, vai colher corrupção. Mas se você ama a Deus, então entenda uma coisa, Deus está no controle. E mesmo que a situação seja difícil, até dolorosa. Como esta pandemia que atinge a todos nós, Deus vai reverter isso em bênção, para a nossa vida. Isso me faz lembrar daquele menino, que caminhava feliz, sorridente, rua fora, com embrulho nos braços. E alguém lhe pergunta, menino, o que você está levando aí nesse embrulho? O menino respondeu, eu não sei o que tem aqui dentro não. Eu só sei que é uma coisa boa. E a pessoa diz, mas se você não sabe o que tem aí dentro, como é que você pode saber que é uma coisa boa? E o menino respondeu, porque foi meu pai que me deu. E o meu pai só me dá coisas boas. Toda a boadade, uma procede do pai das luzes. Deus está trabalhando para o nosso bem. Não há Deus como nós, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aos seus amados, Deus os dá enquanto dormem. Mas o texto termina dizendo o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oh que verdade gloriosa. É que esse Deus que nos criou, esse Deus que nos formou, é o Deus que nos chama para Ele. Chama com voz poderosa. Essa voz que faz tremer o deserto. Essa voz que despede chamas de fogo. Essa voz que quebra os cedros do Líbano. Essa voz que tira a venda dos nossos olhos. Que tira o tampão dos nossos ouvidos. Que entra dentro de nós. E arranca o coração de pedra. E nos dá um coração de carne. Ele mesmo inclina o nosso coração para Ele. E nos chama com doce voz. A voz do Evangelho. Oh louvado seja Deus. Porque nós fomos chamados um dia. É por isso que você é um crente. Você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você e eu estávamos cegos. Você e eu estávamos surdos. Você e eu estávamos endurecidos. Você e eu caminhávamos para a morte. Você e eu vivíamos na potestade de Satanás. Você e eu estávamos no reino das trevas. Você e eu estávamos depravados. Você e eu estávamos condenados. Mas Deus nos chamou. Nos chamou. Nós ouvimos a voz do pastor. E atendemos a esta voz. E hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós somos ovelhas de Cristo. Hoje nós somos membros do corpo de Cristo. Hoje nós somos membros da igreja do Deus vivo. Hoje o nosso nome está rolado no livro da vida. Hoje nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Porque Ele nos chamou com voz doce. E nós ouvimos a sua voz. E o seguimos. Se hoje você está ouvindo esta voz. Não endureça o seu coração. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia oportuno para você se render a Jesus. E você ter essa certeza do crente. Sabemos que todas as coisas. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados. Segundo o seu propósito. Eu não sei o que vai acontecer no Brasil. Daqui para frente. Nem as autoridades científicas. Têm uma palavra segura para lidar. Nem os nossos representantes. Nossos governantes. Têm uma palavra segura para lidar. Nem os economistas. Têm uma palavra segura para lidar. Parece que tudo ia se acertando. Quando de repente surge uma nova cepa. E uma nova crise. Alguns que depositavam toda a esperança. Na vacina A. Na vacina B. Na vacina C. De repente uma nova cepa surge. O vírus é mutante. E a situação parece que volta a estaca zero. Mas não importa o que vem pela frente. A convicção do crente. É inabalável. Sabemos que todas as coisas. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados. Segundo o seu propósito. Então a tempestade está aí. Mas você pode clamar. Tem misericórdia de mim Senhor. Tem misericórdia. Permita-me agasalhar-me debaixo das tuas asas. Até que esta crise. Que esta tempestade passe. A crise vai passar. Mas Deus contou no trono. E o plano de dele. O plano dele na sua vida. É perfeito e eterno. Descanse nele. Põe a sua vida nas mãos dele. Eu quero orar com você. Talvez aí na sua casa. Talvez aí no seu quarto de hotel. Talvez aí na sua. Na seu leito de hospital. Você pode orar comigo. Descansar o seu coração. Descansar a sua alma. Ele está no controle. Ele está no trono. E Ele está trabalhando por você. Ó Deus bendito. Exaltado seja o teu nome. Porque no meio de tantas crises e tempestades da vida. A nossa vida está segura nos teus braços. Bendito é o teu nome. Traz conforto. Traz consolo. Traz paz ao coração daquele que nos assiste agora. E que o teu nome seja glorificado. E que Jesus seja exaltado. E que os corações se rendam aos pés do Salvador. Para terem esta convicção e esta certeza inabalável. Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós que te amamos. E que fomos chamados segundo o teu propósito. A ti rendemos a glória. A honra e o louvor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.